Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu não tô bem? Mais uma vez galera perguntar, essa vez aqui mais uma vezinho, mais para o nosso querido Mushoku, dando sequência da sériezinha, né, depois o Rudeus, né, e tomaram uma surra, né, cara, do malucão lá, né, velho, do dragão, mano. Com certeza, mano, vamos aí ver o que que vai rolar. E galera, a gente vai pedir só para deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e também quero ser um membro aqui do canal, você vai ajudar muito, muito a gente, além daquela de, mano, você poder ter acesso é muito bacana, né, cara. Com certeza, nós temos mais de 300 vídeos exclusivos, tá, pronto aí, assim que você vira membro, todo o conteúdo do canal aí de forma antecipada, tá, cada vez estamos produzindo mais e mais coisa, deem uma olhada que vocês vão gostar. Para o pessoal que já é membro, é só agradecer, muito obrigado, agradecer aí ao Gabriel, valeu pela força, agradecimento mais que especial, como sempre, para o HBM e vamos lá, cara, que é o penúltimo EP, Mushoku tá no fim, né, cara, ah, mano, fico triste, velho, o Mushoku é muito gostoso de assistir. Cara, sem mais delongas, mano, só vou agradecer a rapaziada também, galera, muito, muito obrigado aqui mesmo, que dê esse apoio, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Zé Eric, e cara, agora sim, sem mais delongas, mano. Bora lá? Bora lá? Bora. Então você vai fazer o seguinte, cara, manda na kitnesita e let it go. Vamos lá, velho, um, dois, três, vai, um, dois, e já começa. Algo de chocolate de sangue. Começa como, mano? Vamos lá. É sonho? Visão? O que será que é? Acho que é... É, porque esse cara já tá morto, infelizmente. É. É quando ele tava lá ainda, mano. Mas, tipo, a visão é tudo perfeito, tá ligado? Olha, que da hora esses dois conversando, mano. Esses dois ia dar um fight massa, né, velho? Eles nem lutaria, velho. Não, tô um treino, né, cara, entre eles, acho que eles lutariam. Esses dois são guerreiros, óbvio que eles vão querer lutar um contra o outro. Pra lutar, treinando, talvez, né, mas pra valer... Você viu que o sangue também... Queita, que isso? Um gigante, um gigante? Era um dragão, tu deu pra ver bem? Era um dragão, mano. É. Caralho, que pesadelo brabo, hein, mano? Quebrou ali, não tinha mais ninguém na festa. É, o trauma, né? Sim. Ó. Cara, a coberta, assim, é mó esquisita, né, mano? Aqui não é coberta, né, de posição. Mas onde é coberta, não tem como cobrir, velho. É ficar só... Sim. Olha, ficou de guarda. É, fala só teu verbo, porque ele falou... Porque por isso que deu merda, né, velho? Porque ele falou merda, né? Quase morreu por causa dele. E ele fica de boca fechada? Caramba. Ele cortou tudo? Acho que sim, só cortaram. Tá cortando tudo, né? Tá cortando tudo. Aí, mano, esse cara... Esse cara é muito brabo. Ele merece, né, mano? Ele merece tuas... Ter ação desrealizada, velho. Será que ele contou do outro mundo pra eles? Acho que não. Acho que essa parte não contou, né? Ah, desabou, mano. Mas é aquele show de felicidade, né, mano? É. Boa, coisa boa. Muito bom quando é isso. Ah, melhor entra, cara. Cuidado pra não botar fogo no cavalo, né, mano? Coitado, mano. Porque é útil, né? Antimagia. Ah. Eu sei um cara que manja da Antimagia, velho. Ué. O Astinho aí, mano. Inclusive, rapaziada, quem não conhece Black Clover, é um anime bem legal. Eu recomendo assistir. E a gente fez react aqui no canal. Só dá uma olhadinha. Inteiro, velho. Do EP 1 até o último, velho. O 180, velho, né? Uhum. Cavalo é um bicho muito brabo, né? É. Já andou de cavalo? Não. Sei que você tinha. Você já? Não. Eu já vi cavalo de perto e tal, mas nunca andei. É, nem de perto. Quer dizer, de perto é quando aqueles caras vêm na carruagem, sabe? O povo mais antigo que ainda usa o cavalo. Caraca, essa eu nunca vi, mano. Sério? O cavalo que eu vi, tipo, foi, mano, é carregando carroça, tá ligado? Com coisa dentro. Não é tipo de gente passeando de cavalo, sabe? Ah, eu já vi, mas é quando eu era menor. Não, a gente vê cavalo da polícia também. Com a polícia da tropa de choque montada. Eu também, já. Mas o mais perto foi de pessoa, sim. Só que hoje em dia, mano, já. Nem tem mais. Quer dizer, pelo menos por aqui, né? Modernizou muito. Sim. Vamos comprar um cavalo? Ah, tá. Você sabe que é caro, né? Vou botar o nome do Dona Minsky X. Faz um empréstimo no banco. Finalmente ele chegou aí, hein? Vai quanto tempo. É, parece que tá tudo, tudo diferente, né? Tô. Você sabe que um raio nunca caiu desse mesmo lugar? Dizem, né? Não, é. É que a pidade é muito baixa. A galera dessa vila aí, tinha que voltar pra ir. E fazer a vila de novo, mano. Porque a X de ser atacada de novo, assim, por um fluxo de magia muito baixo. Porque a galera ficou viva, né? Tipo, eles tão recuperando a galera que se perdeu. Uhum. Caramba, se eles se separarem, vai ser muito... Nossa, eles tão há tanto tempo, velho. Eles já viraram uns prota pra mim. E acho que vai ser os caminhos, mano. Porque ele vai sempre ser mais babá. É. Pô, ele é muito bravo, cara. Eu acho que eu tô formando esse cara, né? Trabalha a equipe, mano. Caramba. Esse cara é muito bravo, né, mano? Ah. Mano, vamos fazer uma... Vamos começar a levantar uma campanha, mano, pra... A galera trocar o protagonista do Mushoku. Deixar ele em vez do Rudus. Olha, eu ia te falar que ele me agrada bastante também. Significa que são a sua. Mentira, gente. Que você tem muito evoluir. Que você tem muito aprendendo. Nossa, mas a party se desvangar assim, cara. Cara, não é possível que ele vai sair, né? Ah. E essa party é a que eu mais gostei. Eu vou ter que parar de assistir, mano. Eu vou ter que parar de assistir, não vai ter jeito. A da primeira temporada nem era uma party, né? Não. Agora era a Ghislaine ajudando eles, né? Mostrando. Isso sim que pareceu uma party mesmo. Com certeza, mano. Ah, mano. Ele não podia ir embora, velho. Ele é... O cão de guarda, mano. O beck sem saída, cara. Agora o anime vai diminuir pela metade, mano. Com certeza. Não, deixa ele ficar. Aham. Que isso, cara, né? Não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, mano. Não faça isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Todo mundo é seu fã nesse anime. Os caras passaram, né? Até chegar nesse nível foi por maus bocados. Foi, mano. Discussão, cara. É, ele já salvou ele logo desde o começo, lembra? A coisa deles dois. Nossa, né? Foi. Na tela dos demônios que eles não sabiam nada. Agora tem que levar lá pro castelo da família dela, né, mano? E falar, ó, tamo vivo. Ó, voltamos. Mas o castelo... Ah, é, a gente descobriu uma coisa pesada, né? Mas eles vão voltar. A mãe e o pai vai tá lá, né? Eu não sei se vai tá, não. Por que não tá ali, mano? Ué, porque se eu era o avô que foi de base, né? Foi. Então. Daí, né, por... Você imaginar, se o avô foi de base, eles devem ir pra família toda, né? Pelo menos é o meu pensamento. Por que ele foi de base mesmo? Eu não lembro, cara. Ah, porque os outros caras quiseram tomar o poder, né? Ele não conseguiu nada. Ah. Caralho. Pô, ficou um ano fora, né? Ah. Acho que quando ela sabia, mano. Ah. Pelo amor de Deus, né, cara? Ficou um ano com ela, salvou a vida dela. Mandaram essa ir embora. Tá tirando, né? Foi todo mundo mesmo. É, eu te falei, mano. Puta, ele caiu em outro lugar, velho. Ah, mas teve que foi só o avô que foi executado. A parada é que a rapaziada caiu em outro lugar no fluxo de mana. Ah lá, não foi porque ele foi coisa pelo desastre, mano. Ah, o Rudus tá ficando maluco, né, velho? Olha, ele não tá ficando maluco. Aí ele pode falar, mano. Aí tá entre eles, velho. Aí é onde ele não é maluco. Aí é onde ele pode gritar à vontade, velho. Quem tinha que perguntar essas paradas era ela, né, mano? Pensa não é no peso, na dor que ela tem, velho. Você é louco. Caramba, esse CP, rapaz. Vai ser pesado, mano. Vamos ver o que ela vai decidir, velho. Ela vai ter que assumir aí esse lado aí, mano. E bota o Rudus como conselheiro, mano. Como um... É tipo... É... Guarda, tá ligado? Segurança. Segurança não, tipo... Guarda real, tá ligado? Uhum. Ah, a rapaziada que desapareceu, né? Nossa, é muita gente, velho. E a gente até agora não sabe quem foi o caixador desse bagulho, né? É porque tá arriscado, né? Pode ser que eu tá encontrado ou tá morto, né? Enquanto eu tá morto. Tá. Boa. Então tá viva. Já é alguma, né, velho? Com certeza. Onde que ele mandou a irmã dele e a mãe adotiva dele? Eu não sei onde mandou. Eu não faço ideia se elas ficaram naquela cidade. Não, não. As perdi a carroça e foram embora, pô. Você lembra? É, tava numa carruagem, mas eu não sei. Carroça. Fuck, perdi a carroça. Boa noite, molequeiro deus. Espero que não. Esperava. Ninguém espera por uma dessas, velho. Ninguém espera o pior desse jeito, velho. E mesmo que espera, velho. Uma coisa é tu esperar, outra coisa é tu levar a notícia. O baque. Presente, hein? Presente, hein? Eu ia falar que uma dessas eu tava já... Cara, eu volto a falar, mano. É igual o CK do assassino lá, mano. Cara, se ele não fosse uma pessoa incorporada... Ah, tá. Era, tipo, era natural, tá ligado, mano? Eles se sentirem atraídos e foi indo e criando uma relação. Só que, mano, ele é um cara... Adulto dentro de uma criança, velho. A gente sabe, você já falou isso. Caralho, o vinho, mano. Pelo que vinho mancha pra tirar essa mach... Ah, a cara no chão. Eita, olha o começo do EP. Eita, olha o começo do EP. Tá armado? Levou a pistola? Deve ser uma adaga, não é possível. Deve ser uma adaga que deve estar na calça dele, não é possível. Tá armado? Tá armado? Deve ser uma adaga que deve estar na calça dele. Ai, ai, ai Agora é simbologista o sonho, né Só que a taça não vai quebrar, né Porque a taça é de prata, né, mano Nossa, cara Ai, não, velho É Quanto tempo tem que eles tão junto, convênio junto? Acho que dois anos, né É, né E mais tempo de quando ele tava no castelo Uns três anos, eu acho, deve ser, né É É o que eu falei, mano É assim, a rapaziada é nova, né Mas era natural, tá ligado, de acontecer uma parada É que a parada aqui, né Ele é um cara de sei lá quantos anos, né, mano É isso que é foda Beleza, essa taça, essa taça Essa taça tá que tá aí, mano Que co-voltou, que co-voltou É Entrando no buraco Peraí, essa taça é uma analogia? Sei lá, bicha Tá brincando, tá brincando Passa a mínima ideia, mano Isso O povo tudo na merda E eles saindo assim Porque, é O bagulho tá O bagulho tá tipo, mano É Quase em guerra, tá ligado, mano Os povo tudo fudido Mãe desaparecida Vinagrada Cortou o cabelo Cortou Eita, mano Foi embora echar a carta Foi Vazou, mano Meteu o pé Ai, tô partindo Caralho, secou, Natá Ah, é lógico, né Nós não combinamos Tô partindo Oh, com certeza Olha a situação que ela tava passando Ah, levou a coisa Cara, mas sabe Isso aí é uma maldade, tá É É tipo assim Você deu o pirulito Aí se tira o pirulito Aí se tira o pirulito Não deu ver mais Porque pra ele agora Eu acho que ele, mano Ia começar a viver um Eu não ia falar nada Mas o momento, velho Ali tava óbvio Que não era, cara Acabou de Eu sei que o momento não era, né, cara Mas por que ela ficou com ele, então? Hã? Ah, porque ela já não tava bem, mano Mas ali não tinha Então, mas não devia ter ficado É, sim Então, o momento não era esse, exato Aí ela foi ficar pra quê? Pô, a notícia que ela teve, tá ligada? Quem tinha de ter falado Que ela foi afogar as mágoas É isso que você tá me dizendo? Ah, eu acho que sim, cara Ele que tinha que ter falado Não, agora não Pô, o momento Pra mim tava meio óbvio isso Viu, cara Ah, olha o que fez com a mente dele Pra que que ela foi, então? Pra começo de conversa Ficar com ele Pra quê? Pô, eu acho que tu Tu tá passando muito pano Pra ele aí, viu, cara Já acabou Não, não é passar o pano É que não tem sentido, tá ligado? Porque na cabeça Aí, tipo assim Na cabeça dele Construiu ele de um jeito, tá ligado? Ah, pra mim tem Pra mim nesse EP Ele pisou muito na bola Aí tava muito óbvio aquilo Eu não ia falar nada na hora Mas Agora entrou Aí tava óbvio, óbvio Mano, não tem condição ali O cara não fez Que dois mais dois é igual a quatro Ele não pensou isso Simples assim Mas esse foi o final desse Demais do episódio de Mochou Com o penúltimo Você quer acrescentar mais alguma coisa, mano? Ah, não? E aí, pode passar mais pano aí Passar pano pra quê, cara? Pra ele, né? Oxi Você adora Tá tirando Eu? Tá tirando, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? É, até agora você tava lá Passando, então Mano, passando pra O que que eu passei pano pra ele, cara? Você tá viajando a manese, mano Não, você tá botando O que que eu passei pano pra ele? Ah, me fala Não, você tá falando aí Que o que fez foi maldade Com ele? Isso aqui pra mim Não, eu falei que foi maldade Eu falei que não tem sentido Tem Qual que é o sentido, cara? Ah, mano O pessoal vai deixar nos comentários Cara Se ela não pretendia ficar com ele ali Porque ela está passando por um momento do caralho Por que que ela ficou? É isso que eu tô falando Ela não deveria ter ficado de começo de conversa, cara Não, mas você não tá pensando A pessoa que tá nessa situação Não foi ele que foi em cima dela, cara Tá, mas só que a pessoa que tá nessa situação Ela não vai pensar direito, cara Tu perdeu tudo Como é que tu quer pensar direito Numa situação dessas, velho? Tu não entende, velho? É 2 mais 2 igual a 4 Tá bom Ó, o pessoal vai deixar nos comentários, mano Continua falando as coisas aí, tá bom Mas é isso, rapaziada Muito obrigado Se inscreve no coração E valeu Falou Aqui fica um agradecimento mais que especial Aí pro HBM Muito obrigado pela força insana O estouro Que é brabo demais Valeu, né, cara? Exato, mano Como foi muito bem dito, cara Como foi muito bem dito Muito obrigado mesmo De coração, cara Por dar esse apoio incrível Por o ajudamento do cara de pé E, cara, ó Só agradecemos mesmo de coração, ó O brabo E é isso, né, mano? É isso, cara Falou